Bom, então vamos continuar com a nossa discussão de biofísica. Queria pedir perdão pela ausência da aula de hoje, meu computador deu pano, mas agora eu consegui mais ou menos consertar ele, então eu resolvi que a nossa discussão de hoje ia ser gravada. Então na aula passada a gente começou a discutir, a gente quer ir na direção de discutir modelos de máquinas moleculares e aí a gente discutiu as condições sobre as quais objetos como bactérias e eventualmente moléculas estão sujeitas, elas são imersas num líquido e nesse regime esses líquidos eles atuam como a dinâmica de movimento é muito diferente porque a inércia não joga um papel importante no movimento dessas partículas. Outra coisa que a gente precisa discutir para entender a física nessa escala é o movimento chamado movimento browniano. Então hoje a aula vai ser dedicada a entender o movimento browniano. Então o que é o movimento browniano? A ideia é que você tem uma partícula, geralmente historicamente falando era um grão de pólen e esse grão de pólen está imerso num líquido, num recipiente aqui, que eu representei por esse quadrado e o browniano observou que o movimento desse pólen é uma coisa meio errática, ele faz um movimento ruidoso. E isso foi um mistério durante muito tempo, não se sabia porque essa partícula de pólen executava esse movimento esquisito, meio aleatório. E aí as pessoas começaram a se perguntar por que que isso acontecia. Aqui está uma foto do movimento browniano, isso daqui foi dado experimental tirado lá no laboratório, no nosso laboratório. Isso são micropartículas de sílica imersas no ar e junto com o meu aluno Igor Brandão, a gente programou um computador para fazer a trajetória dessas partículas e aí vocês podem ver que é uma coisa bem errática aqui. Então isso aqui é um filmezinho onde a partícula vai passando e a gente vai gravando o centro da imagem em função do tempo. Então isso aqui é uma foto do movimento browniano. Então a ideia, qual que é a ideia? A ideia é que se eu ampliar isso aqui, vou ampliar uma lupa, o que está acontecendo é que essa partícula ela está sujeita a pancadas de coisas muito menores que ela, moléculas ou átomos que estão imersos no líquido e esses caras transferem momentos para essa partícula e fazem com que ela se movimente numa direção essencialmente aleatória porque é um caos total e você não sabe onde essas bolinhas estão, para onde elas estão indo, nem quando elas vão bater. Então é assim que o grão de pólen ganha um momento aleatório e isso faz com que ele faça esse passeio aleatório aqui pelo líquido. E aí o Einstein, famoso, teve a seguinte ideia Vamos usar esse movimento browniano para provar o caráter discreto da matéria para provar a existência de moléculas e de átomos E isso é uma ideia mais genérica que a gente vai explorar hoje É o primeiro capítulo de uma história longa onde você pode usar ruído para entender física mais fundamental A gente vai ver outros exemplos disso Eu vou mencionar outros exemplos além do movimento browniano Então o Einstein teve essa ideia de provar a existência de moléculas esses objetos muito menores do que o grão de pólen olhando para o movimento do grão de pólen Então vamos fazer uma continha A continha que eu quero fazer é a seguinte Eu vou pegar a posição do meu grão vezes a velocidade dele Esse ponto aqui denota a derivada do tempo Essa é a notação de física A gente está acostumado com isso E eu vou calcular a derivada dessa quantidade Isso aqui é igual a x ponto ao quadrado mais x vezes x dois pontos E eu vou considerar a média dessa equação aqui Sobre muitas pancadas Sobre muitas pancadas Isso aqui significa agora A média sobre muitas colisões Eu quero invocar um resultado que é o teorema da equipartição em termos dinâmicos Que diz o seguinte Que no equilíbrio O valor médio Da energia cinética É igual a metade Dessa constante R Vezes a temperatura Divididos pelo número de abogado E isso aqui é igual A um meio De KBT Eu vou assumir Que o movimento browniano É em um B Só para Efeitos de simplicidade Mas tudo que a gente está falando A gente pode generalizar Para três dimensões Então o que são essas quantidades Na É o número de abogado Ele vale da ordem de 10 a 23 É um número puro Também conhecido como 1 mol Esse R Ele vale aproximadamente 8.3 Joules por Kelvin Vezes mol E a massa aqui É a massa Do nosso grão Então A gente pode usar o termo de equipartição Para falar que na média A nossa equação está sempre na média Eu posso falar que X ponto quadrado É aproximadamente igual A R T Sobre a massa Vezes MA No nível de abogado Se 2 cancela com esse 2 A massa desce por ali Então nessa média A gente tem isso Por outro lado A gente também tem F igual a MA Segundo a lei de Newton E isso é igual A menos Gama Vezes X ponto Isso daqui é o chamado Coeficiente De arrasto Ele dá o atrito E a gente viu na aula passada Que Gama A gente pode usar a lei de Stokes Para tirar ele Ele vale 6π Vezes a viscosidade do meio Vezes A Onde A é o raio da partícula E é até a viscosidade Então eu posso escrever Que X vezes X Dois pontos É igual a Menos 6π Eta Vezes o raio da partícula Dividido pela massa Vezes X X ponto Tudo isso aqui Vale no sentido Da média Tudo está dentro dessa média De muitas colisões Estou assumindo que eu posso usar cal Então Juntando tudo O que a gente vai ter? A gente vai ter a soma de dois termos Isso aqui vai ser igual a RT Sobre M Vezes NA Menos 6π Eta Vezes A Divididos por M X X ponto E agora aqui eu tenho a minha variável Posso chamar de Y Ela aparece aqui também Eu posso assumir condições iniciais Onde X de 0 Vale 0 A origem A partícula começa na origem Então resolvendo isso Eu tenho que X X ponto É igual a 1 meio De D DT X ao quadrado Isso daqui é igual a R vezes T Sobre 6π Eta A Na Vezes 1 Menos 0 Menos T Sobre Tau Onde Tau aqui Vale a massa Sobre 6π Eta A Esse tempo característico Apareceu na aula passada Quando a gente resolveu a equação de Newton Na verdade é a mesma equação que a gente está resolvendo Disfarçada E eu posso falar que quando T for muito maior que Tau Eu só tenho esse primeiro termo Então isso aqui é aproximadamente R vezes T Divididos por 6π Eta A Vezes Na Para tempos longos Bom Aqui agora eu tenho Para tempos longos Que é a derivada Do valor médio Tudo isso é média Tudo isso é média Estou implicitamente pensando em termos da média É aproximadamente igual A R T 6π Eta A Na Quando o tempo for muito longo Então eu tenho que o meu valor médio Da posição Vai ser aproximadamente Vai ser aproximadamente Dado por RT Sobre 6π Eta A Na Vezes T E daqui eu tiro uma relação famosa Que diz o seguinte Isso é uma relação de difusão O X RMS RMS é Root Mean Square Isso é dado pelo X quadrático médio Raiz quadrada Isso é aproximadamente dado Pela raiz de RT Sobre 6π Eta A Vezes Na Vezes A raiz Do tempo Esse cara aqui é o chamado coeficiente de Einstein E isso daqui É o tempo De difusão Isso aqui está basicamente dizendo Que se eu começo com a minha partícula Em algum lugar aqui Se eu esperar um tempo T A minha partícula vai ter uma incerteza na posição dela Ela vai estar em qualquer lugar aqui E o raio dessa 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 região onde ela pode estar Escala com raiz de T Então essa distância aqui Escala com mais ou menos a raiz de T Com o coeficiente que é dado por esse coeficiente de Einstein E repara o seguinte O X Root Mean Square É sensível Ao número de abogados Ele é sensível Ao caráter discreto Da matéria Então olhando para ruído Você consegue inferir O valor do escado aqui Então você está Se você comprovar Essa lei Você está Essencialmente Comprovando Esse caráter discreto Da matéria Que era uma coisa Que na época Não era tão óbvia Essa ideia De olhar para ruído E comprovar O caráter discreto Das coisas Ou comprovar Física É uma ideia Que hoje em dia Ela Continua Em outros contextos Então essa mesma ideia Sobre novos olhos Queria dar dois exemplos Para vocês O primeiro exemplo É em matéria condensada E dentro de alguns materiais Você tem quase partículas Da mesma forma Como você tem Pares de Cooper Num supercondutor Isso é uma quase partícula Você pode ter quase partículas Num certo material Chamado efeito Root Quântico fracionário Você pode ter partículas Com carga fracionária São as chamadas partículas Com carga fracionária De Loli Quase partículas E isso é um efeito Que foi medido Eu recomendo vocês Darem uma olhada No paper A physical review letter 13 25 26 1997 Então qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente Tenha um certo material Então aqui no meio O material exótico Então aqui no meio é o material exótico E esse material Ele está cheio Dessas quase partículas De carga fracionária A gente tem a carga Que é um terço Da carga do elétron E aqui A gente tem elétrons Que podem tunelar De uma junção Para outra Então eles começam aqui E podem tunelar Para cá Aqui é tipo um condutor Então uma junção Condutora E esses elétrons Podem tunelar A incerteza Na carga Que tunela Ela é proporcional A essa carga Do elétron Sobre 3 Então o ruído Que você mede Na corrente De tunelamento É sensível A essas quase partículas De carga É sobre 3 Então isso aqui É um exemplo Onde você usa ruído Para provar A existência De nova física Tem uma outra Um outro contexto Muito interessante Onde essas coisas Estão surgindo Que é a tentativa De detectar gravitons 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 São quantas Da gravidade Assim como Fótons São quantas De eletromagnetismo E teve um artigo Recente Por 3 caras Maulí Parik Maulí Parik Frank Wilczek E Zaharyat Chama de noise Qual que é a ideia A ideia Que eu tenho Duas massas E essas massas Estão a uma certa Distância Uma da outra Que eu vou chamar De psi E elas descrevem Uma Uma trajetória No espaço-tempo Só que o que acontece É que se você olhar Em finura o suficiente Se você olhar Com uma lupa Essa trajetória Ela descreve Um certo movimento Browniano E esse movimento Browniano Ele é consequência Da partícula Estar sendo Bombardeada Por gravitons Fultuações Quânticas Do campo gravitacional Que tem energia H cortado Omega Onde Omega É a frequência De uma onda Gravitacional E Se você detectar Esse ruído Aqui Da mesma forma Como Einstein Detectou O caráter Discreto Da matéria Parik-Wiltschek Zahariad Propõe detectar O caráter Discreto Do campo Gravitacional Assim como Aqui Esses caras Detectaram O caráter Fracionário Dessas quase Partículas De log Nesse material Exótico Então Uma ideia Muito Interessante Você usar ruído Para poder inferir Alguma coisa Sobre a física A mesma coisa Pode ser usada Num contexto Mais mundano Mais próximo Da nossa Realidade Em pinças Óticas Então a ideia É que a gente Tem Uma partícula Essa partícula Ela está aprisionada Por um laser Fecho de laser E aí Essa partícula Ela executa Um certo Movimento Browniano No foco Desse laser Então consigo Em função Do tempo Olhar A posição Da partícula E é uma coisa Assim E aí Basicamente As propriedades Não O correlator Dessa partícula É uma quantidade Que é sensível As forças Que atuam Na partícula Então é o mesmo Tipo de fenômeno Esses três exemplos Aqui São exemplos Onde olhando Para ruído Você consegue Inferir A física Do seu sistema Olhando para Correlações No seu ruído Tem vários Outros Lugares Onde isso Funciona Por exemplo A radiação Cósmica De fundo E por aí vai Tem essa luz Que é reminiscente Do Big Bang Essa luz É como se fosse Um ruído É um processo Estocástico Então essa É como se você Tivesse Você tem fótons Vagando pelo universo E esses fótons Tem direções Aleatórias Mas as correlações Em um determinado Em um determinado contexto Desses fótons Carregam informação Sobre o que aconteceu No início do universo Da mesma forma Da mesma forma Como as correlações Entre o movimento De uma partícula Numa pinça Carregam informações Sobre a pinça Da mesma forma Como correlações No movimento Browniano De uma massa Voando no espaço Tempo Carregam informação Sobre flutuações Quânticas Do campo gravitacional Da mesma forma Como as partículas De Lohlen E da mesma forma Como o pólen Mexendo Na presença De moléculas Muito menores Do que ele Então São variações Do mesmo tema Então vamos olhar De novo Para esse X Root mean square Esse cara daqui Ele é igual A raiz quadrada No valor médio De x quadrada E eu vou definir Esse coeficiente De E ele é proporcional A raiz quadrada Do tempo Eu posso olhar Para isso aqui Como sendo O tempo Necessário Para uma partícula Browniana Viajar Uma distância XRMS Ao quadrado É dado Por XRMS Ao quadrado Sobre D Não posso inverter Isso aqui Esse coeficiente D Que é o coeficiente De Einstein Eu posso escrever Ele como sendo R Vezes a temperatura Divididos por 6π Eta Vezes o raio Da partícula Vezes O número De avogado Isso daqui Também é igual A KBT Sobre 6π Eta Vezes a Que por sua vez É KBT Sobre gama Então a gente Vai passar A usar Essa forma Do coeficiente De Einstein A forma Que a gente Está acostumado A usar Já vai ver Por que Eu queria Chegar Numa relação Dessa relação De Einstein Eu queria Chegar De uma outra Maneira E para isso Eu quero Introduzir Um assunto Que é a equação De Langevin Então a equação De Langevin Nada mais Nada menos E Do que a segunda Lei de Newton Então vou escrever A massa Vezes A derivada Segunda Da posição A aceleração Mais um termo De atrito Mais uma força Isso aqui é um potencial Isso daqui vai ser igual A uma função Eta Que é uma força Aleatória Tem a ver Com flutuações No meu sistema Isso daqui É a dissipação E aqui a gente tem Uma força externa Por exemplo Uma pinça ótica Isso seria o potencial Gerado pela pinça Esse cara daqui É o termo inercial Se o número de Reynolds For baixo Esse termo É negligenciável Então para aplicações Em biologia Onde a gente está lidando Com uma célula Imersa em água Ou uma bactéria Ou moléculas Tipicamente o número De Reynolds É baixo Para o regime De velocidade Que a gente está Interessado Como a gente viu Na aula passada Então tipicamente A gente pode Negligenciar Esse termo aqui E aí nesse caso Se o número De Reynolds For muito baixo A equação Acaba virando Uma versão simplificada Ela só tem Uma derivada Primeira Essa é a equação Que a gente vai Estar mais interessado Apesar de que Eu vou discutir Um pouco O termo de massa Hoje Mas esse é o Cara mais relevante Na biologia O que a gente pode Falar Sobre a força Aleatória Eta de t Esse eta Eu posso pensar Nele como sendo Eta de t0 Depois Eta de t0 Mais 1 dt Eta de t0 Mais 2 dt E por aí vai Cada um desses caras É uma variável Aleatória Disco relacionado Com a próxima Com média 0 Então essa é uma hipótese Que a gente vai fazer A cada instante Do tempo Eu sorteio Um número aleatório De uma distribuição De probabilidade Gaussiano E esse cara daqui Não tem correlação Nenhuma com esse Não tem correlação Nenhuma com esse Não tem correlação Nenhuma com nenhum Dos outros Uma forma De a gente Expressar isso É impondo As seguintes Condições O eta De t Ele tem média 0 E o eta de t Correlação Com o eta de t' É igual a 0 Isso aqui Significa agora Ensemble average É a média de ensemble Média de realizações O que significa? Significa que Eu faço uma rodada De experimento Sorteio Os etas Isso é um cara Eu faço Outra rodada Do experimento Sorteio etas Isso é outro cara E por aí vai Eu faço isso Várias vezes E aí no final Das contas Eu pego Todos esses caras E tomo a média Sobre realizações Desse processo Estocástico Ok? Então isso aqui São condições Que a gente impõe Sobre a nossa força Flutuante Sobre a nossa Flutuação do sistema Perdão Perdão Eu quis dizer Que Deixa eu corrigir Isso aqui Eles são Descorrelacionados Então Apagar essa explicação Isso significa Dizer Que isso daqui É dado por Um certo valor Dele O root Mean Square Do eta Valor médio De eta Quadrado A variância Da força Já que a média É zero Vezes Uma função Delta O que Que essa função Delta Quer dizer Ela quer dizer Que Para tempos Diferentes A correlação É zero Para tempos Iguais Isso daqui Claro Vai me dar É Vai me dar Uma correlação Total Porque eu estou Correlacionando Uma variável Com ela mesma Vamos calcular Essa expressão Aqui No espaço De Fourier Então estou Interessado Na correlação De eta De ômega Com eta De ômega Linha Isso daqui Vai ser igual Uma integral De menos Infinito A mais Infinito DT Uma integral De menos Infinito A mais Infinito DT E elevado A i ômega T E elevado A i ômega Linha T Linha Transformada De Fourier De eta T Eta T Linha Eu estou Abreviando Aqui dependência Funcional Como esse Linha Mas isso Aqui Quer dizer Eta De T Bom Isso aqui Vai ser Igual A uma Integral Eu vou Suprimir Os limites Integral Sempre De menos Mais Infinita A partir De agora Aqui DT Linha E elevado A i ômega T E elevado A i ômega Linha T Linha Eu vou Ter aqui O Lutmin Square Da força E aqui E aqui Uma delta De T Menos T Linha Quando cai Uma delta Na integral É ótimo Porque a gente Pode só Substituir A variável Então Isso aqui É DT L L E elevado I I I òmega Mais Ômega Linha T Aqui Eu tenho Eta E isso Daqui Eu reconheço Como sendo A representação Integral Da delta Não estou Integrando Em T Linha Então Isso aqui Vai dar 2π Delta De Ômega Mais Ômega Linha Vezes O Lutmin Square Da força Ao quadrado É o valor Médio Quadrático Da força Então Vamos usar Esse resultado Eu vou Tomar A Transformada De Fourier Isso aqui É Fourier Transform Dessa Expressão Aqui Que é A segunda Lei de Newton Na minha equação De Langevin Eu não vou Considerar A força Externa Por enquanto Então Quero tomar Essa transformada De Fourier Bom Isso aqui Vai dar Menos M Ômega Ao quadrado Menos I Gama Ômega Ômega Tudo isso Multiplica O x Tio De ômega Isso daqui Vai dar Eta De ômega Formalmente Essa é a expressão Da onde eu posso Tirar Que o x Tio De ômega Vai valer Eta De ômega Dividi-los por Menos M Ômega Ao quadrado Menos I Gama Ômega Então Formalmente Eu posso escrever Uma coisa Do tipo X De t Isso daqui É uma integral De 1 Sobre 2 Pi Fazer a transformada De Fourier Inversa X Tio De ômega É a menos I ômega T Algo assim Desse jeito De ômega Formalmente É uma expressão Formal Mas agora Eu estou interessado Em calcular X ponto Quadrado Isso daqui Vai ser dado Por d D ômega Sobre 2 Pi Integral De d Ômega Sobre 2 Pi Menos I ômega É a menos I ômega T Sobre esse Cara daqui Eu estou só Aplicando Isso aqui Eu estou derivando Esse cara No tempo E calculando O valor Médio Dele E aqui A gente vai ter Um denominador Menos M ômega Ao quadrado Menos I Gama Ômega Aqui eu vou ter Dessa notação Que o índice ômega Na verdade É dependência Funcional Só que agora Eu vou invocar Esse resultado Isso aqui É dado Por delta De ômega Mais ômega A gente acabou De calcular Aqui em cima Esse resultado Aqui Vezes 2 Pi Vezes o Eta ao quadrado Médio Então aqui A gente vai ter Integral De d Ômega Sobre 2 Pi Ômega Quadrado Eta Quadrado Médio E aqui Eu junto Esse cara N Quadrado Ômega Quarto Mais Gama Quadrado Ômega Quadrado Eu posso Usar A integração Por resíduo Vai ter Um polo Nessa equação Quando a gente For integrar Ela E o resultado Que a gente Vai obter É que o X ponto Quadrado Médio Vai ser Igual Ao Eta Quadrado Médio Dividido Por 2m Gão Agora Eu posso Invocar O chamado Teorema De partição De novo Eu tenho Eu tenho 1 meio De M X ponto Quadrado Médio Isso é Igual A 1 meio De KBT De KBT E daqui Eu chego A conclusão No resultado Igualando Essas duas expressões Usando Essa expressão Que a gente Acabou De derivar Eu chego A conclusão Que o Eta Quadrado Médio É igual A 2 Gama KBT Ou seja A gente Chegou Num resultado Profundo Esse termo A gente Atribuiu A flutuação Na nossa equação E esse termo A gente Atribui A dissipação E esses Caras Flutuação E dissipação Estão relacionados Isso daqui É o chamado Teorema De flutuação E dissipação Faz sentido Fisicamente Porque O que causa Esse Termo De flutuação São moléculas Do meio Batendo Nessa Dessa partícula De pólen Então elas Vão causar Essa flutuação Na força Mas elas Também causam Gama Porque Elas fazem Parte Do mesmo Meio O mesmo Meio Que está Causando Flutuações Na força Está causando O arrasto Na partícula E essas Coisas Estão relacionadas De acordo Com essa Expressão Aqui Teorema De flutuação E dissipação Essa visão Física Ela vale Nesse caso Mas esse teorema Esse resultado De flutuação E dissipação Vai muito além disso Então isso aqui É um resultado Bastante profundo Da física Que vocês têm que conhecer E que tem Relevância Para esses sistemas Que a gente está estudando Para a biologia Então vamos escrever A nossa equação De Langevin A partir de agora Eu vou considerar Sempre Low Reynolds Number Número de Reynolds Baixo R muito menor Do que 1 Da aula passada E a equação De Langevin Vira Gama X X ponto Mais A força Isso aqui É igual A eto De T E eu posso Escrever Isso daqui Como sendo X ponto Mais 1 sobre Gama D V V V X Isso vai ser igual A 2 Gama KBT Sobre Gama Que tem uma raiz quadrada E aqui E aqui eu tenho Uma variável Onde eu só botei Explicitamente Esse cara daqui É o eta Estou chamando Estou chamando a atenção Para esse resultado Aqui Botando a dependência Com a temperatura Isso aqui Isso aqui Isso aqui Dois Processo Processo estocástico Em mecânica quântica Então vamos chamar de Analogia entre Mecânica estatística E mecânica quântica O que a gente chama De equações de Heisman Mecânica quântica É meio que Análogo As equações De Langevin Em processo Estocástico Como se fosse Estou chamando Estou chamando Estou chamando Estou chamando A mesma coisa Mas é o análogo Então vamos manter Isso na cabeça Vamos olhar Para essa equação Aqui Suponha Que você quer Simular Esse cara Num computador Como é que a gente Faz isso Então eu posso usar Essa ideia Do processo De Wiener Para fazer isso Então a ideia É que eu vou escrever A equação Da seguinte forma Eu vou ter Dx Isso aqui É igual a Menos 1 sobre Gama Dv Dx Vezes dt Mais Raiz Do coeficiente De Einstein D Vezes Dw Dt Onde eu estou Definindo Esse dw Como sendo Oxy Lembrando Lembrando a vocês Que esses Cs São variáveis Independentes Mas os dw Não vão ser Independentes Uns dos outros Porque eu vou ter Que integrar eles E eles vão ter Um passado comum E a ideia Vai ser Discretizar Essa equação Aqui Discretizar De forma Que a gente Vai ter Uma versão Infinita Desse cara O x Vai ser Um array De pontos O x I mais 1 Vai estar Relacionado Ao x E da seguinte Forma A diferença Entre eles Vai ser Dada por Menos Um f Avaliado No ponto No tempo Ti Vezes 1 delta T Mais raiz De d Dwi E a ideia Do processo De Wiener É que Esse dwi Aqui Ele é Uma variável Aleatória Tirada De uma Distribuição De probabilidade Cuja variança Aumenta Com o tempo Dada Por essa Expressão Aqui Ou seja A variância Dessa variável W De T Ela é Igual A T Aqui Aqui que está A natureza Da difusão Que a gente está Introduzindo No nosso processo Estocático A variância É o de um padrão Quadrado Então Esse cara Daqui O processo De Wiener A gente está Definindo Como sendo Dessa forma Vou sortear Esses caras Aqui De acordo Com essa Distribuição De probabilidade Agora eu queria Falar Da seguinte Pergunta Qual é a ordem Desse DWI Em DT Eu preciso saber Disso Porque quando Eu for fazer Aproximações Mesmo no caso Não discreto Eu quero saber Quanto que vale Por exemplo DW ao quadrado Em termos De DT Qual é a ordem No incremento De tempo Que esse cara Então vamos definir O incremento De Wiener Como sendo W De T Ou Delta W De T Isso aqui Vai ser dado Por W De T Mais um Delta T Menos um W De T A variança Desse incremento De Wiener Vai ser igual A variança De W De T Mais de T Mais a variança De W De T Menos Porque eu estou tomando A diferença Como se fosse uma propagação De erros Duas vezes A covariança De W De T Mais Delta T E W De T Agora vamos calcular isso Quanto que vale isso Quanto que vale isso Essa variança De Delta W Lembrando que O W De T Ele é uma integral De 0 Até T De Xi DT E os Xi São independente Então Se eu tiver um W De T Mais DT Isso daqui É uma integral De 0 Até T Mais DT Que eu posso escrever Como sendo No limite Onde Delta T É muito pequeno Isso aqui É uma integral De Xi Em DT Linha Mais Uma integral De T Até T Mais DT De Xi DT Linha DT Linha Aonde Esse cara Daqui Ele é sorteado Independentemente De todos Os Xi Que vieram antes Então A gente pode usar Esse fato Para Argumentar Qual é a Covariança De W De T Mais DT De W De T Isso daqui Vai ser dado Pela covariança De W De T Com W De T Por causa Dessa Expiração Aqui Isso aqui É W De T Mais a Covariança De W De W De T Com Esse cara Daqui Que eu vou chamar De Xi De T Mais Delta T Esse cara Independente De todos Esses Então Essa covariança É zero E esse cara Daqui Com a covariança De uma coisa Com ela Mesma É igual A variância Da coisa Então Isso aqui É T Então Voltando Para essa expressão Aqui Quanto que vale Essa covariança Nessa variância De Delta W Isso é T Mais Delta T Mais T Menos 2T Que no final De contas É igual a Delta T Então A variância De Delta W É igual a Delta T O que Significa Dizer Que Esse Delta W Ele Escalona Como sendo Da ordem De raiz De dt Esse é um argumento Para a gente Assumir Isso No final Das contas Isso que a gente Está falando Atende pelo nome Das regras De cálculo De Ito As regras De cálculo De Ito São as Seguinte Se eu tiver Um dt Ao quadrado Eu desprezo Isso é zero Se eu tiver Dt Vezes dw Que é um incremento De v Isso é zero Porque isso aqui Afinal de contas É ordem Dt Elevando a 3,5 E se eu tiver E se eu tiver Dw Ao quadrado Eu considero Isso como Ordem Dt Então Essas são as Regras De cálculo De Ito Pode escrever Uma pedra Eu posso Definir isso Daqui Como sendo Uma coisa Axiomática E fazer cálculo Desse jeito Agora Quando eu tiver Uma variável Stochastic Não deu problema Eu queria recomendar Para vocês Tem um paperzinho Muito interessante Que é no contexto Quântico Mas É um bom olhar Porque ele dá Uma revisada Nesse cálculo De Ito Tá no archive É 06 11 0 67 Dá uma olhada Nesse paper Lá Depois Quem tiver Interesse Nessa Coisa De cálculo De Ito Então Qual que é o Algoritmo Para simular Para simular O movimento Browniano Num computador Então A posição Iésimo Mais 1 Da minha partícula Vai ser dada Pela posição Iésimo Menos Um F Esse F Eu vou definir Como a força Dividido por Gamma Que é igual A 1 Sobre Gamma Vezes A derivada Do potencial Ou menos 1 Sobre Gamma Vezes A derivada Do potencial Avaliado Em Xi Então Eu vou chamar De Wi É tal Que a variância Dela Está aumentando Linearmente Com o tempo Que é um caráter Difusivo Que eu tento Colocar na minha Simulação E a probabilidade E a probabilidade De eu sortear Um certo Wi É dada Por 1 Sobre a raiz De 2π São números Aleatórios Tirados Dessa distribuição De gaussiano Então Esse é o algoritmo Que a gente usa Para simular O movimento Browniano Também conhecido Como algoritmo De Euler Maiorano Posso mostrar Para vocês Abrir o spider Aqui Mostrar uma implementação Em python Desse algoritmo Isso aqui Foi feito Em conjunto Com os meus alunos Então aqui Está Um script De python Vamos ver Se ele roda De vez Bonitinho Então Essa função Aqui Eu estou definindo Kb Temperatura Eu defino Um gama Eu estou definindo Outras coisas Aqui Que não veio ao caso Agora Mas isso aqui É se a partícula Estiver sujeita A um potencial A gente Potencial harmônico A gente bota Uma mola Bom Eu defino Um dt E aí tem Essa função Aqui Foi escrita Pelo meu aluno Igor Brandão Junto com o pessoal Trabalho do grupo E essa função Aqui O que ela faz Ela pega Esses argumentos O tempo O intervalo Incremental O incremento De tempo A posição inicial A constante da mola E a constante Difusiva E ele gera Uma série Através Exatamente Dessa Desse algoritmo Aqui Que está descrito Nessa caixinha Verde Então Vocês podem ver Aqui A posição I mais 1 É dada pela posição I Menos a força Mais esse WI E esse WI É um número Sorteado aleatório Esse random Aqui Onde eu tenho Na frente Um coeficiente Que é o coeficiente De Einstein Que é a raiz quadrada De 2KBT DT A raiz quadrada Aparece DT Aqui dentro E aí Basicamente O que a gente Pode fazer É que a gente Pode Definir A gente vai precisar Disso O tempo máximo E a posição inicial E eu vou pegar Só essa parte Aqui Que eu vou chamar Essa função E eu vou fazer Um plot Dela Vamos ver O que a gente Consegue Então plot Então está aqui Meu movimento Browniano Tem muitos pontos Nesse gráfico Posso dar uma Amplificada Aqui A gente consegue Ver melhor Esse movimento Browniano Ele está Confinado Ele nunca Vai embora Para o infinito Então Isso é Consequência Do fato De que tem Uma força Confinante Tem um potencial Eu gosto de botar Um grid Então o que vocês estão Vendo aqui É exatamente o resultado Desse cara Daqui A partir dessa série Temporal Quer dizer A partir dessa expressão Aqui eu vou calculando Cada vez O próximo ponto Da minha série Então aqui é a posição X Em função do tempo Então é assim Que a gente simula O movimento Browniano Usando Essa equação De Langevin Eu fiz questão De argumentar Para vocês Por que tem que ter Essa raiz de dt Aqui Isso daqui Vem do caráter Difusivo Da nossa Equação Ok Então Eu vou parar Por aqui hoje Na próxima aula A gente vai Continuar discutindo Algumas coisas De movimento Browniano Em particular Eu vou mostrar Para vocês Como é que A partir da equação De Langevin A gente consegue Uma equação Não para Não para Para essa Para as posições Mas sim Para a distribuição De probabilidades Da minha partícula Estar em uma determinada Posição Ok Eu posso até tentar Mostrar para vocês Fazer um histograma Das posições Ver se isso funciona Acho que não funcionou Mas tudo bem Vamos fazer assim Vamos ver se isso vai Então Aqui está um histograma Das minhas posições Claro que Para fazer um histograma Melhor Eu tenho que fazer Beaming Então Esse cara Daqui Eu quero Botar Esse aqui Vamos ver se Combine Melhora Ah Olha aqui Pronto Vamos fazer Então Tlp.fig Definir uma figura Nova Agora eu vou fazer Um mínimo Das minhas posições Então está aqui O meu histograma Eu posso enxergar isso De certa forma Com uma distribuição De probabilidade De eu ter uma certa Posição aqui No eixo x E de eu ter Quantas vezes Essa posição apareceu Então Em função do tempo Essa distribuição De probabilidade Ela vai evoluindo E isso segue Uma equação Que é a equação De difusão E quando a gente Tem uma força É a chamada Equação de Fokker-Planck Na próxima vez A gente vai ver Como que a gente Calcula Essa força Perdão Como que a gente Calcula diretamente Essa distribuição De probabilidade Isso daqui É um análogo Esse cara daqui Ele é um análogo Da equação De Schrödinger Aqui eu tenho O Heisenberg Na série temporal Aqui eu tenho Schrödinger Então a gente Vai ver Que essa equação Chamada equação De Fokker-Planck Ela é Fortemente análoga Em mecânica quântica Com a equação De Schrödinger E eu vou mencionar Apesar de que eu não Vou entrar em detalhes Que existe também Uma formulação De integral de caminho Desse negócio E depois a gente A gente vai usar Estudar esses processos Estocásticos Estocásticos Essas equações De Langevin A gente pode fazer modelos Usando essas equações De Langevin Então até a próxima aula Pessoal